Olá, crianças! Tudo bem? A nossa disciplina hoje é arte. A nossa competição, hoje nós vamos fazer uma ampulheta, crianças. Aqui na mesa eu tenho uma, tá? Mas antes a tia vai falar o que é ampulheta. Ampulheta é um instrumento para medição de tempo. É, tia? Sim! Sabe o que significa? O relógio de areia, tá? Ele significa um relógio de areia. Ó, a tia aqui está vazio, vou virar. Olha, crianças, que legal! Olha, ela descendo, crianças, a areia. E aí, é o tempo que vocês vão usar, tá certo? É o tempo que vocês vão usar e eu também para fazer um juntinho com vocês, tá? Nesse momento, vou sentar, tá certo? Para confeccionarmos, nós dois, nós dois, confeccionarmos uma ampulheta. Ó, o que a tia oveliana tem na mesa? A areia. Ó, essa areia pode ser da praia, tá certo? Pode ser areia que nós encontramos quando o papai está fazendo obras em casa, tá certo? Aqui está verde porque a tia colocou um pigmentozinho da cor verde. Eu não trouxe, mas a gente coloca o pigmento fica verde, tá, crianças? Vamos precisar de papelão, vamos precisar de um copo, vamos precisar de um funil, vamos precisar... O que foi que eu fiz aqui, tia? Eu peguei... Pronto, crianças. Eu peguei duas garrafas pet, tá? Pedi o meu pai e minha mamãe para cortar aqui, ó, o meio, ó. Peça ao papai para cortar aqui, ó. Papai, corta para mim. Tá, depois que o papai cortou, coloca na mesa e aí a tia oveliana fez um círculo. Olha, a tia oveliana fez um círculo. Como, tia, que eu posso identificar o tamanho desse círculo? Você vai pegar a garrafinha que o papai cortou, colocar aqui acima. Tá vendo, ó, como na lateral está sobrando um pedacinho, ó, vocês estão vendo, ó, como sobrou, tá certo? Ó, peguei, ó, peguei o círculo, peguei a garrafinha, coloquei aqui, vocês estão vendo? Ó, vai. Olha, crianças, como sobrou. Quando eu coloco aqui, ó, a minha garrafinha em cima do círculo, vocês estão vendo que está sobrando? Está muito legal. É assim que tem que ficar, tá? Depois, nós vamos conseguir dois palitos, tá? Esses palitos é de churrasco. Peça ao papai e a mamãe ajuda, porque tem que cortar. Não pode ficar aquela ponta. Não pode. Vamos iniciar. Crianças, agora vamos passar a cola, tá certo? Na tampinha, na tampinha do nosso, ó, passar a cola. Passamos a cola. Cola desopou, tá? E aí, você vai colocar aqui, ó, a união dos dois. Você só observa que uma tem tampa e a outra não tem. Tá vendo, crianças? E agora, tia, o que que vamos fazer? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, lembra que a tia falou? Do papelzinho e do papelão, você vai fazer um círculo pra colocar por trás do papel, tá? Pra ficar durinho, crianças, ó. Coloquei o papelão por trás da folhinha, vou com a outra base, vou com a outra base, não vai ter perigo de ficar molezinho. Agora ficou resistente por conta de quê? Do papelão, ó. Coloquei aqui e agora, tia Roberiana, e agora nós iremos colar essa base na base do papelão. Ó, vamos passar a cola. Vamos passar a cola, tá? Aqui, ao redor. Passei a cola, crianças. Olha, veja só, tia Roberiana passou a cola. Deixa eu secar. Crianças, só lembrando que a tia esqueceu de falar que tem que fazer um furinho, ó. Não façam só. Tá aqui a tampinha? Vocês vão pedir a ajuda do papai pra fazer um furinho aqui, ó. Papai, me ajuda a fazer um furo? Eu não posso. Aí você, papai, fazendo um furinho, vocês coloquem, vocês vão colocar novamente na garrafa e aí já passamos a cola. Sabe por quê, crianças? Porque com esse furo nós iremos trabalhar o quê? A descida da areia, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Bem, agora, já vamos deixar aqui colando. Vamos usar agora o nosso copo, tá certo? E vamos pegar a areia. Vamos pegar a nossa areia. Pegamos a areia, vamos colocar aqui. E agora, vamos passar a cola aqui, ó. De novo, na nossa bolinha. Vamos passar. Passamos. E agora, depois de passado a colinha, nós iremos trabalhar agora com os nossos palitos. Como, tia? Vamos colocar aqui, ó. Temos que passar a cola para ficar bem fixo. E agora, depois de passar a cola aqui. Agora, crianças, eu tenho que deixar a cola secando, tá? Vai ficar secando os palitinhos. Não podemos mexer agora, tá certo? E aí, vocês em casa, vocês em casa, vão ver que a areia vai descer. E aí, vamos trabalhar o nosso tempo. Com o quê? A areia, ó. Ficou o quê? O reloginho de areia, crianças. Olha. E ficou bacana, ó. Certo? Crianças, quero agradecer a aula de hoje, tá certo? Façam em casa e se divertam com o nosso reloginho de areia. Tchau, crianças. Beijos! Beijos! Tchau, ya! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.